Vamos lá agora direto para a redação, porque hoje tem estreia na tela da TVC. Quem vem comigo ao vivo agora direto à redação é o meu querido irmão brother Israel Espíndola. Vai lá, queridão. É isso aí, Rô, de 2 de agosto. Hoje tem estreia do RCN Esportes. A gente vai manter você, meu amigo, minha amiga, informado tudo o que acontece no mundo esportivo. Já na estreia, ó, resumão olímpico, vamos fazer o resumo do que aconteceu nas Olimpíadas. Também tem campeonato brasileiro treta. Aí, o cara está até dançando. É o espírito. Corta, corta, corta. Agora volta. Eu não acredito que o meu diretor fez isso comigo. Aí, ó, meu amigo, aqui é trairagem em cima de trairagem. Porque a musiquinha do seu programa é um sambinha, não é? É um sambinha. O que remete mais ao Brasil? Então faz o seguinte, mostra lá, vou mostrar para esse povo agora, Israel, que nós temos vingado. Mostra aqui, Rosildo, aqui, ó. Os caras acham que eu não sei dançar, aqui, ó. Ó, o cara... Depois de jornalismo, pode seguir na carreira de dançarino, que você tem futuro, hein, meu amigo. Agora pode voltar. Depois desse show, meu amigo, é, vamos ter o show do Campeonato Brasileiro. Teve treta no jogo do Flamengo e Corinthians. E a gente vai, ó, debater aí. Claro, a gente vai falar também dos esportes que é praticado aqui em Três Lagos, no Mato Grosso do Sul. Então você é o meu convidado para participar aí do RCN Esportes. É coladinho no TVC. Valeu, Rúdio. Abraço, meu irmão. Valeu, meu irmão. Obrigado pela sua participação. Agora vem para cá, Matheuzinho, meu... Quando eu chamo Matheuzinho, é um cara de quase dois metros de altura, que é o diretor de imagem, diretor do Master aqui. Ó, seguinte, eu só estou esperando, compromisso. Alô, Israel, pode sair da redação e corre aqui para o estúdio. Você tem um... Trinta segundos para chegar aqui. Trinta segundos para o Israel chegar aqui no estúdio. Para ele... Trinta... Está vindo? Está vindo, né? Beleza. Então, trinta segundinhos. O Israel já está a caminho. Beleza? Chegou. Vem cá. Vem aqui. Vai do jeito que está. Do jeito que está. É assim mesmo. Beleza. É isso aí. Seguinte. Agora sim. Fico para cá. Para cá, vem para cá. Vamos lá. Para a gente ir para o intervalo... Solta a trilhazinha do programa dele. Solta, solta. Solta, solta. Solta, solta. Vai lá. Vai lá. Vai. Está bom? Está horrível. Está horrível. Eu sou retórter. Eu sou a passarina. Vai. Com essa imagem medonha, a gente vai para o intervalo e volta já já. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só.